A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A qualidade das ruas do município são apenas uma dos muitos problemas criticado pela população tapense. Uma rua localizada na PINVEST e registrada por moradores da região mostra os problemas por quem trafega diariamente pelo local. Em fevereiro deste ano, nossa equipe esteve no bairro e conversou com moradores que relataram as péssimas qualidades das ruas. Mas por um lado é bom que a Prefeitura não fiscaliza nada, não bota quebra-mola para nós. Isso aí serve como quebra-mola. É, já serve como quebra-mola, né? Vai levar para eles dar uma olhada nisso aí? Vou, vou levar lá. Mas só que eles podiam botar uns quebra-mola agora no verão, hein? Sim, para não dar. Outra rua afetada é a rua Coronel Vasconcelos, que está completamente tomada por buracos, prejudicando diversos motoristas que acabam quebrando seus carros devido às grandes crateras que se formam após dias chuvosos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho